O que você fez na carreira e bem pertinho da galera? Cara, é uma mistura de emoções, tá fazendo o treino aberto pra galera aqui, poder dividir esse espaço com meu filho também, e assim, isso é grandioso pra mim, assim, poder estar aqui ainda, depois de tudo que eu já passei na história do esporte, ainda continuar, poder continuar dando essa alegria pras pessoas, é muito legal pra mim, eu tô muito feliz. Mais duas questõezinhas aí, teve algum tempo de curtir um pouco o Rio aqui, nesse pouco instante que você teve aqui? Então, a gente chegou hoje, né, a gente tava em São Paulo, a gente chegou hoje e já veio pra cá. E sobre treinamento, né, antes você tava acostumado a treinar, sei lá, 5, 6, né, artes marciais, agora só o boxe, faz diferença. É mais difícil, cara, porque as outras você pode dar uma enroladinha, né, o boxe não tem como enrolar. Tá gostando desse vídeo? Seguinte, antes de você assistir ele até o final, por favor, deixe o seu like e confere se você está inscrito aqui no nosso canal. Além disso, também confira e clique no link que eu deixei fixado aqui nos comentários. Através dele, você consegue assinar o UFC Fight Pass Brasil pelo Allplay e com 20% de desconto. Se você assinar o pacote anual, sai pelo valor de R$ 24,90 por mês. Olá, Anderson. Oi, tudo. Então, eu queria que você falasse por que você escolheu, né, e como você tá toda essa preparação, como você vai com o seu filho, né? Então, assim, a escolha do Rio foi por conta dos meus fãs aqui no Rio, né, e assim, eu falei, cara, eu acho que tinha que ser o treino aberto, tinha que ser lá, e eu acho que as pessoas vão poder ter essa oportunidade, já que o evento não é um evento aberto, as pessoas vão ter essa oportunidade de estar lá, né, e aí eu resolvi... Ah, obrigado. Eu resolvi fazer o treino aberto aqui, é isso. Como é que tá a preparação com o Calil? Tá muito legal, né, porque assim, a gente tá há quatro meses já treinando na Bahia com o professor Doria, a gente treina lá, e tá sendo muito legal dividir o espaço com ele, aprender com os meninos novos que treinam lá, né, eu, pô, com toda a minha idade ainda consegui treinar no mesmo ritmo que todo mundo, é muito legal, né? Olha, isso é uma questão muito louca, porque assim, preparado pra encarar, imagina, todo mundo já sabe que o Chael é polêmico, então, preparado pra encarar, eu não tô, não sei o que vai vir do lado de lá, ele é meio maluco, então, não sei, né? Você vai limpar pra mim? Ah, obrigado, você é muito querida. O que mais? Paulo, do Globoplay, olha, assim, então, na primeira luta com o Chael, virou cinco rounds, a segunda, acabou no segundo. Pra essa terceira... Você vai criar um problema. Não, 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 coisa da... Pra essa terceira, você acha que vai gerar quantos rounds? Você vai ficar me comprometendo, cara. Então, eu não sei quantos rounds vai durar, mas espero que não durem muitos. E espero que eu ganhe. A gente espera, né? É, é isso. Anderson, o Chael já disse, aqui, ó. O Chael disse que vai pra passear. Cara, olha a vantagem, não vai poder me bater cinco rounds. Não vai poder me botar pra baixo cinco rounds, pode bater. Vai ter que me bater em pé. Quem mais? Cadê? Mas não pode pegar no chão, porque é só box, cara. Olha a vantagem. Olha só, você, durante muitos anos, ficou no topo da discussão de melhores tempos e tudo mais, só que nos últimos tempos isso tem recorrentemente voltado. Toda hora aparece um novo outro, mas... Você, como representor dessa coroa, como você vê essa situação atual, de todo mundo que tem que ser um avanço, no mercado marcial, e se você acha que a sua luta contra o telefone pode apresentar para o seu legado? Cara, eu acho que, assim, essa coisa de ser o gold, de ser o melhor, de ser... Eu acho que é uma coisa muito... Eu nunca busquei isso. Eu sempre procurei ser bom o suficiente para voltar inteiro para a minha casa e fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto. Isso nunca foi uma coisa, assim, uma meta. Eu vou ser o melhor do mundo, eu vou ser... Não, cara. Eu acho que quando você tem isso como principal objetivo, as coisas não acontecem. E acaba não sendo natural, entendeu? Não tem verdade. Então, eu acho que... A primeira coisa, é quando você resolver fazer alguma coisa na sua vida, qualquer pessoa, você tem que fazer por amor, cara. Não por fama, por dinheiro. Tem que fazer por amor. E as outras coisas vão acontecer naturalmente, entendeu? Eu acho que é isso. Olha, boa tarde. Oi, boa tarde. Vem aqui na frente, cara. Vem aqui. Boa tarde. Como é que é teu nome? Gabriel. Fala, Gabriel. Olha, eu só gostaria de saber. Quanto a criminalidade contra o Tchelotone foi importante nessa divulgação do MMA aqui no Brasil. Então, a rivalidade com o Tchel, ela é super interessante porque o Tchel me transformou num atleta melhor e eu transformei ele num atleta melhor, porque eu treinei mais. Algumas dificuldades que eu tinha no jiu-jitsu, o Tchel fez eu melhorar, porque ele é um especialista em wrestling, né? Então, ele me fez um lutador melhor. E eu fiz ele treinar mais pra ele se tornar um lutador melhor. E olha que legal isso. Por mais que os anos passem, as coisas aconteçam, venham novos lutadores e tenham novas lutas, as duas lutas que a gente teve, elas nunca vão sair da imagem da cabeça das pessoas e das novas gerações. Justamente por isso, porque a gente sempre fez com amor. Obrigado. Iago, a gente está tratando, tudo bem? Iago! Oi? Fala, Iago! Anderson... Você pode falar! Lá, Iago! Anderson, o Sony, ele é especialista no wrestling e se acostumou muito a ver as lutas dele me derrubando, fazendo aquele jogo ali bem chato, né? O pessoal não vai ter gente assistindo e você é o cara da trocação. Como é que você avalia o boxe dele? Você acha que ele vai conseguir entregar um boxe legal ali na luta? Como é que, ao longo dessas rivalidades, você estudou o boxe dele também? Então, eu acho que ele está vindo bem preparado, né, cara? O Tchê é um atleta, assim como eu, ele é um atleta. E, assim, a gente está nesse novo normal, né? Que é as competições de boxe. E, cara, eu estou muito feliz de poder fazer, né, ter essa trilogia com o Sony. Eu estou muito, muito feliz, de verdade, assim, eu acho que vai ser muito legal. Porque, cara, imagina os atletas que começaram, os atletas da minha geração, né, que começaram lá atrás, assim, né, da minha geração pra cá, eu não vejo muitos estarem fazendo o que a gente está tendo a oportunidade de fazer, que é continuar treinando, lutando e dando um espetáculo, né? Eu acho que isso é legal.